Fala meus amigos, inscritos, é isso aí galera, eu vou tirar o som aqui né, rapaz eu ia gravar pra vocês quinta-feira, mas não deu cara, ontem eu tive que levar um colega meu na rua e não deu pra gravar, mas é isso aí galerinha, eu vou tirar aqui ó, o pano do som, como eu vou tocar pra nós hein, vamos lançar essa coisa aí, entendeu galerinha, eu vou botar uma musiquinha pra nós tocar aqui hoje hein, é racha né, que eu falei, música de racha né, vamos ver, porque eu nem sei, vamos ver comentários aí, como é que ficou, pra eu poder gravar pra vocês, música de racha aí né, vamos ver, se tiver algum comentário alguma coisa, nós vamos tocar, entendeu, se não tiver também, nós toca um pouquinho pra vocês, beleza galerinha, toma aí, comenta, compartilha, deixa o like aí, entendeu, embora que bora, vou botar lá fora pra tocar pra nós, beleza, vou demorar um cadinho pra postar os vídeos aí, tá bom galerinha, show de bola, chama aí, chama no som do motivo galera.